Bom dia, gente. Esse é mais um debate da série Alternativa Robin Hood, que debate justiça fiscal, justiça social e democracia econômica. Olá, eu sou Antônio Martins, participo da campanha pela tributação das transações financeiras no Brasil. Infelizmente, nós não podemos contar hoje com a presença do Joaquim Soriano, que está participando de uma reunião do Fórum de São Paulo. O tema do debate hoje é Brasil, país dos impostos injustos. Nós vamos ter três apresentações. Nós temos os economistas Evilásio Salvador e Jorge Matoso e nós temos o Paulo Gil Introine, que é auditor da Receita Federal e foi, por muito tempo, presidente do Sindicato Nacional da Categoria. Antes de passar a palavra para eles, uma breve introdução. Tenho impressão que esse tema é ainda mais importante por nós o debatermos nas vésperas de um período eleitoral. Há um grande mito no Brasil. Esse mito impede o debate das alternativas e impede o avanço na justiça social. Se afirma que o Brasil é o país de maior carga tributária do mundo e todas as vezes em que se procura criar políticas públicas distributivas avançadas, os meios de comunicação e o próprio Congresso Nacional bloqueiam, dizendo, argumentando que não é possível mexer na carga tributária na carga tributária, já que existiriam impostos demais no Brasil. Isso bloqueia a possibilidade de ampliar a redistribuição de riquezas para a qual os impostos são um instrumento fundamental. Então, nós encaramos o desafio de enfrentar esse mito convencidos de uma tese de que o Brasil é essencialmente um país de impostos injustos e, portanto, é, sim, necessário mexer profundamente no sistema tributário brasileiro. É evidente que isso é essencial para novas políticas públicas. Nós vamos começar, então, com o professor Evilácio Salvador, economista da Universidade de Brasília, para a sua intervenção no ensino. Ok. Bom, agradeço o convite da Fundação Perseu Abramo e da própria campanha para estar discutindo esse tema, como o Antônio Martins colocou inicialmente, eu acho que esse é um tema ausente no debate sobre reforma tributária no Brasil. Ou seja, o lado de discutir a redistribuição de renda, o lado da injustiça tributária nunca foi colocado na agenda, nas últimas tentativas, de se alterar o sistema tributário brasileiro. E penso que é extremamente oportuno a realização desse debate, dessa roda de conversa aqui na Fundação Perseu Abramo, no sentido de a gente pensar como financiar o Estado de maneira mais justa. Ou seja, indo diretamente ao ponto, como cobrar tributos daqueles que têm maior patrimônio e renda na sociedade brasileira. Agora, esse assunto também enfrenta um conflito distributivo de pelo menos duas ordens. Uma é de quem efetivamente vai financiar o Estado, ou seja, um conflito de renda, na última análise. Ou seja, aqueles que têm maior renda, maior patrimônio, em geral, pagam menos tributos no Brasil e não querem alterar essa situação. Um outro conflito importante é da ordem federativa. Um país como o nosso, que se organiza de maneira federativa, qualquer debate de reforma tributária passa necessariamente por um acordo entre os entes da federação, portanto, entre governadores, prefeitos e a presidência da República. Mas, como o Antônio colocou, esse momento é propício, não só pelo debate eleitoral, mas, sobretudo, por ele. No debate eleitoral, a gente vai estar discutindo a política fiscal brasileira. Estará em debate. E aí tem um tema sempre em voga, que é o debate do superávit primário, do ajuste das contas públicas e um apelo, em geral, com uma redução da carga tributária, sem necessariamente apontar, no lado dos gastos, quais serão efetivamente aqueles que serão cortados. Qualquer debate hoje sobre redução de carga tributária é falso, uma vez que não se aponte claramente quais são as despesas que serão cortadas. Em geral, no Estado brasileiro, alguns candidatos, quando falam isso, escondem da população que o debate virá pelo lado de corte nos gastos sociais, que tem avançado de maneira importante nos últimos anos. Um outro viés, eu acho importante e oportuno de se colocar, é o fato que o Brasil vem reduzindo as desigualdades sociais. A desigualdade de renda, em 2011, foi menor nos últimos 30 anos. Mas, ainda assim, permanece extremamente desigual à sociedade brasileira. 40% da população mais pobre ficava apenas com 11% da riqueza nacional. O Brasil é ainda o 13º país em concentração de renda no mundo. Os dados do Banco Mundial de 2012 apontam isso. Paralelamente, nesse período, a carga tributária de 1995 a 2011 subiu de 27% a 35%. Ou seja, o que o sistema tributário tem a ver com isso? O nosso sistema tributário não tem sido colaborativo no sentido de reduzir essa desigualdade. Ao contrário, ele vem colaborando no sentido do agravamento das desigualdades sociais, a onerar os mais pobres e os trabalhadores na sociedade brasileira. Um outro contexto, eu acho que favorável e importante para esse debate, para além das eleições, é que novos elementos, eu acho que se apresentam um debate econômico. E que podem, eu acho que, criar uma situação na sociedade brasileira mais favorável ao debate da questão da reforma tributária mais justa. E esses elementos vêm de cenários internacionais, eu acho que a partir da crise, da atual crise financeira, da atual crise do capitalismo, vários movimentos no mundo têm apontado a necessidade da tributação dos mais ricos, da tributação da movimentação financeira, por exemplo. Ou seja, que é um novo padrão de acumulação do sistema financeiro. Então, os países centrais, esse é um tema que voltou à discussão, destaco França e Estados Unidos, em que tem se retomado as discussões sobre a necessidade da tributação dos mais ricos na sociedade. E até mesmo um outro elemento, do ponto de vista da autodoxia econômica, eu destaco, por exemplo, estudo recente de economistas vinculados ao Fundo Monetário Internacional, que apontam que uma tributação mais progressiva não leva necessariamente ou não é prejudicial à economia, que reverte um dogma colocado por algumas correntes das ciências econômicas. Bom, outro elemento trata-se de um livro que está muito famoso agora, que é do Thomas Piketty, ou seja, que vem discutir o capital do século XXI, que tem apontado para um debate de tributação sobre patrimônio, sobre herança em particular. Então, acho que joga a luz nesse debate. Bom, e mais um elemento para ajudar a reforçar essa questão e fazer a gente repensar a tributação no Brasil, diz respeito a uma matéria que saiu há cerca de dois ou três meses atrás na BBC Londres. A BBC Londres fez uma pesquisa com um grupo do G20, dos 20 países desse grupo, e constatou que o Brasil tem a menor tributação sobre renda e patrimônio do grupo desses países. A matéria, a manchete, inclusive, é muito interessante. As elites no Brasil reclamam muito da tributação, mas são desse grupo de países as elites que menos pagam impostos sobre a renda e sobre patrimônio. Então, eu penso que esses elementos permitem e tornam oportuno esse debate. E, por fim, dessa introdução da importância dessa questão, diz a necessidade que a gente vai enfrentar também nos próximos anos de repensar a questão federativa no Brasil. O federalismo fiscal no Brasil tem que ser recolocado em outro patamar. Hoje, a gente tem um sistema que conduz as políticas sociais de maneira organizada nacionalmente, na saúde, assistência social e a educação, que exige uma contrapartida forte de investimento de estados e municípios, mas, paralelamente, em um momento que a União vem abocanhando uma parcela maior da arrecadação tributária disponível. Ao mesmo tempo que tem um ajuste fiscal em curso, desde 2000 em particular, de maneira mais forte. Então, eu acho que esses elementos introduzem no nosso debate a necessidade de colocarmos a questão tributária e a justiça na arrecadação do Estado. Bom, eu vou tentar situar a minha contribuição a esse debate em, pelo menos, três pontos. O primeiro ponto, destacando que debater o sistema tributário é debater o fundo público e o orçamento brasileiro. Eu acho que essa é uma questão importante. Vou destacar um pouco o perfil do nosso sistema tributário. É um segundo ponto que desdobra desse. algumas mudanças legislativas realizadas que invertem e dão essa característica de maior injustiça tributária no Brasil. E, por fim, apresentar algumas propostas para o debate. Nesse primeiro ponto, de pensar o fundo público e a tributação, eu destaco que o conceito de fundo público envolve a capacidade que o Estado tem de extrair recursos de maneira compulsória na sociedade, ou seja, basicamente via tributos. Isso, uma sociedade capitalista, se torna mais visível na disputa do orçamento público. Ou seja, dentro do orçamento público, encontra-se várias disputas em torno de recursos, sejam do lado do seu financiamento, daqueles que, de fato, vão financiar o Estado brasileiro, sejam no direcionamento dos gastos públicos brasileiros. Ou seja, então, eu penso que essa é uma questão relevante. Em geral, quando a gente debate orçamento e fundo público, pensamos só no lado dos gastos. Mas o lado da tributação e do financiamento é um lado importante. E pensando no Estado capitalista e pensando no fundo público como esse padrão de financiamento atual do sistema capitalista, o fundo público exerce pelo menos quatro funções extremamente relevantes nesse debate. Uma é o fato de que, por meio do orçamento público, se concede um conjunto de incentivos fiscais, exonerações tributárias, em geral, no sentido de reverter uma queda tendencial de taxa de lucro ou de recompor a acumulação capitalista. Isso ficou muito visível no Brasil nos últimos anos como saída para a crise. Uma outra função importante nessa disputa diz respeito aos investimentos necessários numa economia em termos de infraestrutura, de pesquisa e tecnologia. Isso remete a um papel decisivo do Estado brasileiro. E isso se faz por meio de alocação dentro dos recursos públicos. Uma outra função importante diz respeito aos gastos sociais e às políticas sociais, que eu vou dar alguns dados mais à frente, para mostrar como isso tem sido também determinante nessa alocação do recurso no orçamento público. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que uma função determinante que o fundo público vem exercendo nos últimos anos é a transferência de recursos para o pagamento de juros e amortização da dívida. Aqui, para situar um pouco esse debate, de 1995 a 2012, um terço do orçamento fiscal e da seguridade brasileira foram ocupados, foram apropriados pelo pagamento de juros da dívida. Isso excetuando o refinançamento da dívida e a rolagem importante da dívida, porque não é correto colocar nessa conta essa parte da rolagem. E, ao mesmo tempo, os gastos sociais subiram de 11,24% do PIB em 1995 para 15,24% em 2011. Ou seja, a gente não pode dizer que todo o aumento da carga tributária de 27% para 35% foi necessariamente alocada em despesas sociais. Ou seja, metade da expansão desse aumento não é explicado pelo aumento dos gastos sociais, mas pelo pagamento de juros e amortização da dívida. Em que pese, no ano passado, o Brasil reduziu bastante a despesa com o pagamento de juros. Bom, de um lado, se eu estou situando essa disputa na questão da despesa, é importante a gente pensar como que a carga tributária é financiada, qual o perfil dela, para dar razão e vazão a esse comportamento no laço das despesas públicas. Então, a gente tem que pensar que, a partir da Constituição Federal de 88, de fato, foi realizada uma reforma tributária no Brasil, pelo menos do ponto de vista dos princípios. Ou seja, os princípios da capacidade contributiva, está lá escrito na Constituição, a tributação preferencialmente sobre a renda e o patrimônio, é o fato que a Constituição determina de não diferenciar o imposto em função da origem da renda, que bens e serviços serem tributados em função da sua essencialidade. Então, esses princípios são importantes de a gente pensar em fazer a edificação de um sistema tributário mais justo, que, de fato, dê a preferência sobre tributação da renda e do patrimônio. Mas não foi isso que aconteceu no Brasil a partir dos anos 90. Ou seja, um cenário de predomínio, de uma ideologia neoliberal, o sistema tributário foi um dos pilares de tornar o país mais injusto, mais regressivo, pelo menos do ponto de vista da arrecadação tributária. Eu queria aqui destacar pelo menos cinco medidas tomadas no governo Fernando Henrique Cardoso, e acredito que o Paulo Gil vai detalhar também isso na sua exposição. Então, eu cito uma dessas medidas que deram esse perfil, uma regressiva ao sistema tributário brasileiro, por exemplo, a isenção de lucros e dividendos. Ou seja, o Brasil não tributa imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos à pessoa física. Ou seja, os sócios capitalistas no Brasil estão isentos de pagar imposto de renda. A isenção de imposto de renda para remessa de lucros e dividendos para o exterior. A criação de um... da tributação ou a instituição do juros sobre capital próprio, que diminui a base da tributação do imposto de renda de pessoa jurídica. O aumento preferencial nas alíquotas dos tributos indiretos. Ou seja, exatamente aqueles mais regressivos nesse período. E, por fim, o congelamento da tabela do imposto de renda. Ou seja, de 1996 a 2001, congelada, sem nenhum tipo de reajuste, que levou um conjunto de trabalhadores brasileiros a serem contribuintes do fisco, a pagarem imposto de renda de maneira muito injusta. Além de um conjunto de medidas que enfraqueceram a administração tributária, que eu acredito que o Paulo Gil vai colocar na exposição dele. Isso leva o Brasil a ter um sistema tributário, que já não era um dos mais justos, ainda mais injusto, mais regressivo. E quando a gente compara isso internacionalmente, a gente vê que o Brasil está ao inverso dos países mais desenvolvidos na questão tributária. Por exemplo, se eu comparasse o coeficiente de Gini com o sistema tributário, com a carga tributária, a gente pode ver que os países centrais que apresentam os melhores níveis de desenvolvimento, eles têm alta carga tributária. A gente olha a Suécia, a Finlândia, os países nórdicos. Ou seja, mas mesmo assim há um baixo índice de Gini. Ou seja, a renda é muito melhor distribuída. O mesmo em países com tributação média, como Áustria, Alemanha, Itália, Espanha, se situam num patamar de coeficiente de Gini bastante baixo, numa sociedade mais justa nesse aspecto. O Brasil, quando você compara, tem um padrão de tributação, que não é a carga tributária mais alta do mundo. Isso também é um mito muito estabelecido na mídia brasileira, quando diz que o Brasil tem carga mais elevada. Na realidade, o Brasil é a 18ª carga tributária no mundo. Talvez para os países de renda média estejam, de fato, entre as mais elevadas. Mas o mais grave aqui é que o Brasil une elevado coeficiente de Gini, que pesa a queda nos últimos anos, como eu falei no começo, mas é 0,55, com carga tributária alta. E por que a razão disso? Por que o sistema tributário não consegue contribuir para melhorar essa situação, caminhar no sentido da maior redistribuição de renda? Exatamente porque 55% da arrecadação tributária brasileira concentra-se sobre consumo, sobre tributos indiretos, que são muito regressivos. E aqui eu destaco dois tributos que precisam ser tocados. Um é COFINS, extremamente importante no financiamento da Seguridade Social, mas que deve se buscar tributações mais justas, impostos mais progressivos, para financiar, ou contribuições mais progressivas, para se financiar a Seguridade Social. E o outro é o ICMS. Ou seja, o ICMS com a COFINS responde por 30% da arrecadação tributária brasileira. Então, são dois tributos regressivos e que cumprem esse papel no sistema tributário brasileiro. E falar de ICMS é falar de mexer em tributação dos estados. Pelo menos metade da arrecadação ICMS brasileira é sobre a cesta básica, ou seja, desses estados. Ou seja, tem um peso extremamente importante nisso. Por um lado, o governo federal tomou medidas no sentido de zonerar a tributação da cesta básica, ainda resta mexer na tributação estadual. Enquanto isso, a tributação sobre renda, quando a gente olha, a renda tributada no Brasil é, sobretudo, renda de trabalhador assalariado. Quando você vai comparar esses dados, aquilo que é tributado de renda de capital é muito pouco. Ainda assim, se eu considerar a pessoa jurídica que não transfira essa tributação para o consumo. 11% apenas da renda do capital, ou seja, a tributação sobre a renda do capital responde apenas por 11,09% da arrecadação tributária brasileira. Ou seja, enquanto, por exemplo, a do trabalho já responde por 15%. E a tributação sobre o patrimônio é muito irrisória. De maneira que quando eu colocar isso por níveis de renda, por décimos de renda na economia brasileira, no primeiro décimo de renda tem uma tributação de 32%, de acordo com os dados do IPEI. Enquanto o décimo decil da renda, no último decil, paga um tributo de 21%, uma carga tributária de apenas 21%. Isso mostra claramente essa regressividade do sistema tributário brasileiro. Isso traz algumas características esdrúxulas para o sistema tributário brasileiro. Eu vou dar apenas dois exemplos dado ao tempo da exposição. Por exemplo, nós temos que apenas 5.292 contribuintes apresentam uma renda tributária, uma renda tributável acima de um milhão de reais. Se pensar o Brasil, você dizer que apenas 5.292 contribuintes têm uma renda tributária acima de um milhão de reais, é desconhecer a concentração de renda e de riqueza nesse país. Um ou dois prédios aqui da Avenida Paulista já dá para encontrar esses 5 mil contribuintes rapidamente. Ou seja, há um descasamento entre a riqueza e o patrimônio na sociedade brasileira e a sua tributação. Bom, e na tributação de patrimônio, por exemplo, é um absurdo o nosso sistema tributário indicar que o IPVA é maior do que o PTU. Ou seja, ainda quando se pega um IPVA bastante restrito, sobretudo tributação de carros populares. Não há, por exemplo, um assunto que o Tony Martins gosta muito, uma tributação dos ativos financeiros, fortemente. Os ativos financeiros são pouco tributados no Brasil. Ou seja, em que pese a economia se deslocou para a esfera financeira, para uma dominância financeira, não há. O IOF, que poderia cumprir esse papel, não vem sendo adequadamente utilizado nesse sentido. Então, já indo para a parte final e apresentando algumas propostas, eu acho que o Estado tem a obrigação de fazer uma intervenção no sentido de remover as injustiças sociais. E o sistema tributário tem que ser um instrumento determinante para reduzir as desigualdades sociais. Isso implica em a gente aumentar a tributação ou a cobertura tributária sobre os mais ricos. Ou seja, nós temos que construir um sistema tributário com base no princípio da capacidade contributiva escrito na Constituição. Portanto, os mais ricos devem pagar mais tributos, os pobres menos. Isso pressupõe um sistema tributário que tenha como eixo a tributação da renda e do patrimônio. Um outro ponto determinante como uma proposta é reduzir fortemente a tributação sobre consumo. Portanto, significa mexer no ICMS que é estadual. A gente precisa rever essa situação num debate possível de reforma tributária. Todos os rendimentos, independente do local da sua produção no país ou no exterior, devem ser tributados. Ou seja, a gente deve pensar em reconstruir uma tabela de imposto de renda mais progressiva, com mais alíquotas, corrigidas para exonerar os trabalhadores mais pobres, mas que a gente consiga tributar lucros, dividendos, rendas oferidas em paraísos tributários. Então, essa é uma questão que precisa ser colocada. Uma medida necessária para se fazer essas mudanças é sepultar a legislação feita em 1995 no governo Fernando Henrique Cardoso. Essas alterações legislativas têm que ser varridas do sistema tributário brasileiro, se a gente quer pensar numa reforma tributária mais justa, sobre renda e seu patrimônio. Porque essa construção que desonerou os mais ricos, e a que isso detém maior patrimônio no Brasil, precisa ser desfeita via legislação infraconstitucional. Uma outra proposta necessária é implementar o imposto sobre grandes fortunas, regulamentar o que está previsto na Constituição brasileira. precisa mexer na tributação de patrimônio, ou seja, precisamos pensar uma progressividade na tributação sobre herança e doações. Precisamos pensar no IPVA mais amplo, que incida sobre jatinhos, helicópteros, outros meios de locomoção que não fique limitado ao setor automobilístico, aos automóveis. Por fim, eu acho que precisamos potencializar a arrecadação de imposto sobre operações financeiras, do IOF. Tem que pensar o IOF como um instrumento importante de tributar ativos financeiros e transações financeiras. Há um conjunto de novos produtos financeiros, desenvolvido nos últimos 25 anos no capitalismo, que não são tributados, ou tem uma baixa tributação. Vou dar apenas um exemplo, que é a tributação sobre derivativos. No último mandato da presidente Dilma, foi até instituído uma pequena líquida sobre IOF para derivativos, mas logo foi zerada. Então, acho que precisa ser pensada em potencializar a tributação das transações financeiras e desses ativos financeiros. Bom, e tudo isso é possível com o fortalecimento da administração tributária. Então, eu quero finalizar a minha contribuição inicial a essa conversa, deixando duas referências, eu acho importante. Uma, o Thomas Piquetti, ao fazer o apego, chega a falar no apego de um imposto sobre riqueza, se possível, em escala mundial. Uma outra, vou citar o pé da letra, eu acho o pensamento importante do Celso Furtado, quando ele diz o seguinte, existe um conflito fundamental entre muito que se pede e se espera do poder público, e o desejo de não apagar impostos, particularmente da classe de alta renda. Eu penso que isso deve ser revertido nos próximos anos. Eu acho que a missão, no primeiro ano, do governo que assumir, é encaminhar uma proposta de reforma tributária justa, que tribute renda e patrimônio. Nunca pensado nas histórias de propostas encaminhadas ao Congresso Nacional. Muito obrigado, Evilásio. Antes de passar para o próximo expositor, é um aviso, esse debate é interativo, as perguntas podem ser feitas ou contribuições, aportes ao debate, pelo e-mail tvteve, arroba fp, f de fundação, p de perceu, abramo.org.br. Agora vamos ter o Paulo Gil, ex-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal. Bom dia, Antônio Martins, bom dia, Jorge Matoso, Evilásio, Clair, que está aqui presente. Quero não só agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo, em parceria com a campanha pela tributação das transações financeiras, como parabenizar a iniciativa, esse é um debate importantíssimo. Os maiores interessados nesse debate, como disse o Evilásio, são os que menos participam, não têm acesso, esse debate é, de certa forma, feito de forma superficial na sociedade. Então, essa iniciativa, verdade, dentro do movimento organizado, dos partidos, é muito importante, é fundamental, eu diria. Porque até muita gente boa mesmo, às vezes, não vai à questão central. A gente tem visto nos debates, às vezes, na academia também, gente que acha que o sistema tributário não é tão regressivo assim, que ele é neutro, que ele é proporcional. Recentemente, a gente chegou a ouvir isso. É importante fazer a discussão, aprofundar um pouco isso, e me sinto muito honrado por estar podendo contribuir aqui. A questão central do debate tributário, qual é? É isso que o Evilásio, mais ou menos, já sinalizou. É quem é que paga a conta? Quem é que financia o Estado brasileiro? Quem é que financia suas políticas? Quais são os segmentos sociais que arcam com o peso dos tributos? Essa é a questão central. Tem outras colocadas que têm alguma importância, mas não são as questões centrais. O Evilásio levantou algumas também. Tem a questão da federação. Se vai discutir a questão tributária no Brasil, aparece a questão do ponto de vista de quem arrecada, não do ponto de vista de quem suporta o ônus da tributação. Aparece a questão dos setores empresariais, que na verdade nem arcam com o peso dos tributos, porque eles repassam, de que você tem que diminuir a carga numa reforma tributária. E não se trata de diminuir a carga, mas de redistribuir a carga, de ver sobre quem ela vai incidir. Aparece a questão da simplificação, que já virou uma ideologia. É preciso simplificar, sim, obrigações tributárias acessórias para os pequenos, é verdade. Mas a questão da simplificação, o embute, a contrário, o senso, a outra, ou seja, tributar renda e patrimônio é complexo. Essa é a ideia que está se passando quando se martela, 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 que a tributação tem que ser simples. A tributação simples alcança os inocentes, alcança aquele que não pode se defender, alcança aquele que vai ser tributado por meio do consumo dos produtos, especialmente as camadas de baixa e de média rendas. Aparece na questão tributária a necessidade de se melhorar o ambiente de negócios. Será que o sistema tributário tem que ter como finalidade primordial isso? Se ele puder fazer, ótimo, mas talvez essa não seja a questão central. E, por fim, o Evilásio também colocou, aparece muitas vezes essa questão da distribuição da carga tributária como secundária, numa visão, mesmo na esquerda, de que o importante é arrecadar e a gente faz justiça pelo lado do gasto. E aí o Estado, e nos últimos anos tem muitos avanços com relação a isso, as políticas sociais, mas o Estado está dando com uma mão os bens públicos, mas está tomando com a outra, porque o próprio financiamento da seguridade social é regressivo. Então, esse é um desafio que nós temos que pensar. Bom, nós não precisaríamos nos socorrer de um intelectual extranjero, mas é bom citar sempre o Nicholas Caldor, sujeito muito interessante, porque ele teve uma formação neoclássica e ao longo da vida evoluiu para uma posição keynesiana. E o Caldor punha o dedo na ferida, ele falava claramente da natureza eminentemente política da questão tributária, de ser uma opção política. Então, ele dizia que o grau em que um sistema de tributação produz igualdade econômica em comparação com o grau de igualdade econômica que prevaleceria sem ele é uma questão que trata do sentido de justiça social de uma comunidade. E por isso que ele dizia, você quer analisar um país, você pode fazê-lo pelo seu sistema tributário, você vai saber a correlação de forças sociais e políticas existentes naquele país. Então, ele dizia assim, olha, essa questão depende de quanta desigualdade quer tolerar a sociedade. Essa pergunta nós temos que fazer. Quanta desigualdade nós queremos tolerar no Brasil? Um outro professor americano da Escola de Negócios do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Lester Fillon, ele dizia outra coisa muito interessante. O segredo das reformas tributárias é o de fazer uns pagarem pelos outros. E ele dizia mais, isso é apresentado como a mais fantástica obra da ciência das finanças. E é isso. É um mito também dizer que não se faz, que é muito difícil fazer reforma tributária. É verdade, há uma correlação de forças políticas que dificulta e depende fundamentalmente disso. Mas eu quero lembrar que houve no Brasil, em anos recentes, uma reforma tributária. Quando chegou o neoliberalismo no Brasil, naquele conjunto de reformas do Estado, a Világio também mais ou menos falou disso, houve uma reforma tributária. O secretário da Receita Federal do governo FHC, ele gostava de dizer que foi uma reforma tributária silenciosa. Nós do sindicato gostávamos de dizer que ela foi sorrateira, porque a população de baixa renda não percebeu que aumentou a carga tributária sob os seus ombros. ao mesmo tempo, foi diminuída a carga tributária daqueles que tinham elevados rendimentos. Então, acho que é importante dar uma passada, o Evilágio também já fez isso, mas destacar, enfatizar algum dos pontos dessas alterações. Bom, no Brasil, nós já tivemos progressividade do imposto de renda com várias alíquotas, para dar um exemplo. elas chegaram até 60% já. Até 1985, nós tínhamos uma alíquota, eram alíquotas progressivas de 0 a 60%. Os ajustes neoliberais pelo mundo inteiro tinham como uma das suas premissas diminuir a tributação sobre os altos rendimentos. e foi o governo Sarney quem deu o primeiro passo. Reduziu a progressividade de 13 alíquotas para duas alíquotas. E nós tivemos alíquotas, então, de 10% e 25%. Saímos da alíquota marginal de 60%, viemos para 25%. Em 1995, nós tínhamos duas alíquotas de 15% a 35%. E no governo Fernando Henrique Cardoso passamos a ter uma de 15% e outra de 25%. Agora, qual foi o passo mais importante, assim, o que nós podemos dizer que foi um marco da implantação, dessa desoneração dos rendimentos vindos do capital? foi o estabelecimento da isenção de lucros ou dividendos que o Evilásio também disse aqui. É muito importante acender a luz sobre esse dispositivo porque muita gente boa que discute esse assunto, que quer progressividade, que acredita num sistema tributário justo como caminho para a justiça social, não conhece esse dispositivo. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, para dar um exemplo assim bem concreto. As empresas apuram seus lucros contábeis, certo? E podem fazer uma distribuição aos seus sócios ou acionistas. Esse lucro que o acionista recebe na pessoa física, ele vai informar na declaração do imposto de renda dele de pessoa física no campo de rendimentos isentos. Isentos ou não tributados. É isso. Então, um assalariado hoje que ganha 5 mil por mês, ele já está sendo submetido a alíquota marginal de 27,5%. Mas, o empresário que receber a título de lucros 5 milhões de reais ou 10 milhões de reais ou 50 milhões de reais porque não há limite, ele está isento. Isso não é só negação, ele está isento por uma lei pelo artigo 10 da lei 9.249 editada no primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é a questão no meio 1, a fratura exposta da injustiça fiscal do país. Porque quebra a exonomia, todos os rendimentos deveriam ir para a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Deveriam ir os rendimentos do assalariado, os rendimentos do empresário, as aplicações financeiras, os ganhos de capital. Todos esses rendimentos deveriam ir, mas não vão. O que que se diz em favor desse benefício? Logicamente, os grandes empresários dizem, olha, a empresa já pagou o imposto de renda na pessoa jurídica. Então, vamos tomar um outro exemplo. Um assalariado que tem uma remuneração razoável, que paga imposto de renda, contrata um trabalhador doméstico com um salário também digno e esse trabalhador doméstico também vai pagar imposto de renda. Os dois pagam imposto de renda. Não se confunde a pessoa física de um com a pessoa física do outro. Como não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física do sócio. Então, esse é um benefício inaceitável. Quanto é que representa isso de renúncia fiscal? O Thomas Piketty, citado aqui, quando fez seu estudo, ele destacou que não conseguiu dados sobre o Brasil. Nós não temos uma divulgação ampla dos dados. No mês de agosto, depois dessa queixa do Thomas Piketty, a Receita Federal divulgou alguns dados agregados. É um avanço importante, mas ainda falta muita coisa ali. E por ali dá para a gente fazer uma estimativa do que representa essa renúncia dos lucros, da isenção dos lucros e dividendos distribuídos. São 207 bilhões que foram recebidos em 2012 a título de lucros e dividendos. Pelo titular da declaração independentes. São mais 47 bilhões recebidos pelos sócios de microempresas ou empresas de pequeno porte. Então vamos fazer aqui uma simulação, aplicar uma alíquota efetiva de 25% sobre os lucros recebidos pelos grandes empresários e de apenas 10% sobre os lucros recebidos pelos pequenos empresários. isso daria uma arrecadação de 56 bilhões de reais. Que podiam estar na saúde, educação, enfim. Ou que podiam compensar uma diminuição da tributação sobre o consumo. Um outro dispositivo criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso na própria lei com o artigo décimo outro é o nono é o tal da juros sobre o capital próprio. O que significa isso? Significa que o empresário vai ser remunerado por um benefício fiscal como se recebesse juros sobre o próprio capital. Desde o começo do capitalismo a remuneração do capital é o lucro. Mas se criaram criaram uma ficção uma ficção jurídica que ele pode também receber juros. Esse juros serve uma dedução que ele faz das suas receitas vai diminuir o lucro e isso vai ser distribuído aos sócios. A economia de imposto para a empresa por meio desse dispositivo somando empresa e pessoa física é de no mínimo 19%. É uma outra renúncia que vai somar e pelos dados disponíveis hoje não dá para calcular exatamente mais três, quatro talvez cinco dezenas de bilhões de reais. Então aí nós podemos chegar a uns 80 bilhões de renúncias só com relação a benefícios para a distribuição de lucro. É importante destacar sobre isso que nós estamos no Brasil incentivando não o investimento mas a distribuição de lucro para o sócio. O enriquecimento, a concentração de renda e a concentração de riqueza. Então eu acho que essa é a questão número um a ser atacada. Isso não foi reforma constitucional, repito, foi alteração de lei por meio de lei criando esses dois dispositivos. Bom, houve redução das alíquotas do RPJ na sequência, houve elevação da alíquota marginal para pessoa física de 25% para 27,5%. Passou-se a não corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física então aí houve confiscos crescentes de renda a partir de 96. Nós promovemos na época uma ampla campanha que chamava Chega de Confisco em parceria com muitas organizações da sociedade civil organizada e em 2001 obtivemos uma vitória parcial conseguimos uma correção pela metade da tabela de imposto de renda até hoje permanece alguma defasagem apesar da correção anual permanece alguma defasagem com relação ao que deveriam pagar os assalariados Uma outra medida que foi tomada nessa reforma tributária neoliberal foi a extinção da punibilidade criminal nos crimes contra a ordem tributária ou seja pode ter havido uma fraude fiscal de grandes proporções se o contribuinte pagar o tributo mesmo depois de recorrer e perder mas pagar antes do recebimento da denúncia pelo juiz não existe mais a punibilidade criminal PC Farias hoje não seria preso se essa lei vigorasse naquela época ou se acontecesse hoje ele não seria preso um ano depois tudo isso foi no primeiro ano de governo um ano depois em 96 foi jogado a pá de cálculos na questão sobre a punibilidade criminal porque o fisco está impedido de comunicar ao Ministério Público Federal a ocorrência de crimes contra a ordem tributária antes de ser julgado em definitivo na esfera administrativa então é isso bom houve outro movimento que foi o aumento da tributação do consumo então nesse governo primeiro movimento que nós podemos dizer que foi de caráter mesmo ideológico para atender as premissas das reformas neoliberais para desonerar os rendimentos mais elevados foi uma reforma da tributação sobre a renda e foi um esvaziamento do aparato coercitivo do aparato de fiscalização também o segundo movimento aí já ocorre em virtude da crise financeira e dos efeitos colaterais do plano real como se sabe o governo FHC começou com 58 bilhões de dívida pública e terminou com 900 e alguma coisa isso em função dos elevadíssimos juros das taxas de juros que foram praticadas então se a gente olhar a curva do aumento do incremento de arrecadação nesse período a gente vê que ela corre paralela com a curva do incremento dos encargos da dívida pública a arrecadação teve que subir para dar conta do crescimento da dívida pública então como é que fecha isso de um lado se diminuiu a tributação dos mais ricos se passou a tributar muito mais os mais pobres via tributação do consumo e esses recursos são reciclados para ciranda financeira para o pagamento dos rentistas foi isso que aconteceu em resumo então esse movimento da tributação do consumo ele começa ele se acentua a partir de 98 com a crise financeira então nessa evolução da carga tributária se a gente fosse pegar nós temos dados tem mais recentes mas vamos pegar dois períodos de 98 a 2002 que houve um crescimento grande 2003 a 2007 de 98 a 2002 cresceu 5% num período de crise com menos renda da população tributação sobre a renda aumentando enquanto diminuía a massa salarial já o crescimento de 2003 a 2007 foi de 3,3% do PIB mas num período de crescimento de prosperidade de retomada do desenvolvimento inclusive bom para atacar essas questões nós temos que fazer a discussão sobretudo ideológica também primeiro o Brasil tem uma herança patrimonialista muito forte se a gente lembrar só pagavam tributos no Brasil quem concordava existia em outros países o princípio do consentimento só votavam no Brasil quem tivesse patrimônio e as classes proprietárias não iam fazer leis para agredir o seu próprio patrimônio por isso uma das concepções anacrônicas do julgamento do julgamento de processos e tal ainda adota essa questão de que a tributação é uma agressão ao patrimônio ela se contrapõe à liberdade individual ela não considera por exemplo o princípio da solidariedade o princípio da capacidade contributiva o princípio da função social da propriedade só se olha a livre iniciativa então isso é fruto da nossa herança patrimonialista que nós temos que enfrentar sob uma roupagem técnica se utiliza também o argumento da neutralidade a tributação tem que ser neutra significa que não se pode alterar a situação dos agentes econômicos antes e depois da tributação é isso que diz o princípio da neutralidade quer dizer nós acreditamos uma visão para um estado de bem-estar uma visão keynesiana que não a tributação ela tem outra função que não seja arrecadar ela tem sim que tem uma função alocativa redistributiva mas o princípio da neutralidade ele é defendido inclusive ainda hoje nos documentos oficiais da receita se for pesquisar no site da receita está lá bem expresso que esse é um princípio que tem que ser observado a tributação não pode orientar investimentos ela não pode alterar a posição dos agentes econômicos contraditoriamente com este princípio mais recentemente temos o princípio da competitividade então a competitividade ela não depende tanto da produtividade da inovação tecnológica da infraestrutura da atividade eminentemente empresarial o estado tem que dar sua contribuição por meio do sistema tributável desonerando o capital para que as empresas sejam mais competitivas é uma outra questão para a gente refletir uma outra questão ideológica que nós temos que discutir e olhar melhor é o mantra da simplificação que eu já falei no começo essa simplificação levada ao extremo ela vira a simploriedade qual é a tributação mais simples se a gente pudesse no limite qual seria o imposto único seria a tributação mais simples seria também o tributo mais injusto que nós teríamos não é possível ter uma tributação simples se você tem uma situação complexa uma base tributária complexa se a gente sabe que o imposto único ele vai repercutir no consumo e mais no consumo das famílias que gastam toda a sua renda com aqueles produtos é uma questão que a gente tem que olhar também outra coisa seria facilitar obrigações tributárias facilitar o cumprimento espontâneo seria outra questão mas não a simplificação como uma tônica para o estabelecimento das incidências tributárias e por fim como eu já disse a questão da justiça pelo gasto não temos que olhar muito para o sistema tributário temos que olhar pelo gasto bom como disse Antônio Martins no começo o Brasil está num momento que houve um avanço houve geração de 12 13 milhões de empregos houve crescimento da renda 70% de aumento real do salário mínimo agora esse ciclo de redistribuição de renda e a gente tem que reconhecer que houve e de riqueza para ele ser renovado para ele avançar para ele não se exaurir daqui a pouco vai precisar do sistema tributário progressivo essa é a questão então eu vou avançar para algumas propostas algumas dessas propostas são o acúmulo que nós tivemos na própria categoria dos auditores aprovadas em congressos outras são propostas formuladas no âmbito do instituto justiça fiscal outras outras aqui no âmbito da campanha pela tributação das transações financeiras e que podem contribuir para nós termos um sistema tributário progressivo então a primeira seria o resgate da natureza geral universal e progressiva do imposto de renda da pessoa física todos os rendimentos tem que ir para a tabela progressiva não pode ir só o salário tem que o salário tem que os lucros distribuídos tem que acabar com esse mecanismo esdrúxulo dos juros de capital próprio dessa dedução aplicação financeira tem que ir para a tabela progressiva e o aumento do número de faixas de alíquotas para o imposto de renda aí não adianta atacar classe média média ou classe média alta pode dar uma contribuição um pouco maior mas não se trata disso quando se fala de tributação progressiva sobre a renda é pegar os grandes rendimentos quando se dizia que só tinha 5 mil contribuintes era um discurso utilizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso acima de um milhão e tal eles não mostravam os dados de quem recebia lucros e dividendos agora com esses dados divulgados agora em agosto é possível ver que nós temos uma renúncia aí da casa de 50 a 60 bilhões de reais então é possível segunda questão um segundo elemento para a gente pensar um equacionamento melhor das deduções alteração das regras de forma que as faixas menores de renda poderiam ter percentuais maiores de dedução de despesas com educação saúde e tal tem uma discussão que o movimento da saúde faz e outro sobre se subsidiar o estado subsidiar a educação privada e saúde privada tem que pensar com cuidado isso mas talvez uma reestruturação das faixas pudesse resolver ficar no meio termo com relação a isso diminuição da tributação sobre o consumo das pessoas de menor renda questão da desoneração da cesta básica isso é muito importante isso pode ser feito com melhor utilização da seletividade tributando mais produtos supérfluos no caso do IPI e CMS e desoneração de PIS COFINS de produtos da cesta básica tem que pensar uma forma de tributar de isentar energia elétrica mas isso tem muita importância para os estados essa arrecadação a compensação da perda de recursos em virtude dessas desonerações podia se dar por exemplo com alíquotas concentradas no caso de PIS COFINS para tributos menos essenciais para produtos menos essenciais ou supérfluos existe tributação concentrada por exemplo na indústria então é possível fazer isso a criação de uma contribuição social sobre os lucros distribuídos isso podia compensar também uma queda da arrecadação de PIS COFINS por que eu estou falando isso porque quando se fala em desonerar produtos de PIS e COFINS desonerar receita desonerar folha qual é a grita e com razão que esses recursos financiam a seguridade social então elas financiam políticas públicas importantes ocorre que o financiamento da seguridade social que se dá com COFINS com PIS com a contribuição social sobre o lucro líquido entre outras contribuições do empregado e do empregador é um financiamento regressivo porque PIS e COFINS COFINS é o tributo que mais pesa incide sobre a base de consumo e vão recair sobre os consumidores de baixa renda uma forma de compensar então a desoneração de COFINS seria equilibrar essa tributação buscando recursos nas bases renda e propriedade então poderíamos ter contribuição sobre os lucros distribuídos por exemplo essa é uma questão poderíamos ter uma contribuição sobre as transações financeiras que pode ser sobre a forma de contribuição social sobre a forma de SID ou seja de intervenção no domínio econômico então seriam alternativas o terceiro ponto seria potencialização da tributação sobre as transações financeiras acho que é fundamental é pedagógico vai ter uma função de regular os fluxos de capitais especialmente os especulativos os ativos financeiros e aí Antônio estava pensando sobre esse assunto pode ser transformado o IOF numa contribuição mas também pode ser mantido o IOF pode ser criado uma contribuição que incida sobre determinados ativos financeiros mantendo o IOF com a característica de imposto e criando uma contribuição que pode incidir mais sobre aquilo que pode desestabilizar a economia derivativos por exemplo bom tributo sobre a propriedade obviamente que é muito baixo precisa mexer regulamentar o IOF implementar progressividade no IPTU ITR imposto de transmissões IPVA e enfim elevar a tributação sobre heranças aumentar o campo de incidência do IPVA uma outra proposta que circula no âmbito do IJF é a criação de uma CID de uma contribuição sobre intervenção no domínio econômico ambiental para produtos classificados como danosos ao meio ambiente pensar como tributar o setor extrativista que tem muitos benefícios fiscais e por fim as duas últimas questões restabelecer a eficácia para a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária o Brasil é dos poucos países com esse tamanho de economia que onde sonegar não é crime é preciso restabelecer isso e cuidado contencioso administrativo tributário o que é isso? dos processos a Receita Federal para ter uma ideia no ano passado fez lançamentos da ordem de 180 190 bilhões a partir de 2009 vem fazendo fiscalizações de planejamento fiscal fiscalizações de grande vulto esses autos de infração vão ser julgados em segunda instância por um conselho de contribuintes hoje ele chama conselho administrativo de recursos fiscais cuja composição cuja concepção vamos dizer assim é anacrônica ela vem desde o começo do século com uma composição onde tem representantes da fazenda e representantes dos contribuintes que vão julgar esse alto de infração esses contribuintes não somos todos nós nós não estamos os assalariados não estão representados os trabalhadores não estão representados os aposentados não estão representados são só os contribuintes indicados pelas federações empresariais então serviços o que inclui bancos do comércio da indústria e nós não sabemos a sociedade não conhece o que acontece lá a percepção que tem os auditores vamos dizer no chão da fábrica é que muitos autos importantíssimos tem sido derrubados no conselho e precisamos saber o que está acontecendo ali e mudar essa concepção tem que ter uma outra estrutura isso tem que ser tem que ser pensado no ano de 2006 haviam 200 bilhões de contencioso tributário no conselho é o último número que nós temos pode ser que seja que seja 400 que seja 500 uma questão enfim eu vou ficando por aqui acho que já passei o tempo deixa para o debate só chamar a atenção que nós precisamos discutir isso nos estratos populares com muita ênfase e com muita profundidade obrigado Paulo Gil pela intervenção tão detalhada e cheia de proposições agora a gente passa para o economista Jorge Matos lembrando antes do Jorge falar nós começamos a receber já as primeiras perguntas de quem está acompanhando esse debate pela internet mas o endereço eletrônico o e-mail para quem quiser participar é tv letra t letra e letra v letra e está aqui no no papel arroba fpabramo.org.br podem contribuir Jorge bom antes de mais nada agradecer e parabenizar a iniciativa da fundação Antônio também pela sua contribuição eu tinha trazido uma uma intervenção mais voltada a questão tributária mas eu vou um pouco sair disso as duas contribuições anteriores do Paulo Gil e do Evelazio Salvador foram muito importantes e representam um conjunto de questões que eu acho que eu vou tentar a gente fazer uma discussão de por que que isso ocorre diferentemente de uma discussão mais sobre a questão tributária mas uma outra nível de discussão no fundo por que essa regressividade existe no Brasil eu acho que essa é uma questão não é por nada a segunda questão por que que a discussão sobre a questão tributária é sempre menor ou ela é dominada por caricaturas essa ideia sempre de que eu pago muito imposto e recebo muito pouco essa ideia de que nós temos uma elevadíssima carga tributária e que os serviços são muito ruins precários eu acho que a primeira questão importante da gente avaliar é que nós somos historicamente o país da desigualdade isso não é um fenômeno de 10 20 30 anos nós estamos tratando de um país aonde mesmo em momentos com extraordinário crescimento econômico nós tivemos alguns anos o maior crescimento econômico do mundo e no entanto isso não veio em nenhum momento acompanhado pela distribuição da renda pelo contrário ela veio acompanhada por uma concentração da renda é verdade que houve mobilidade social é verdade que houve mobilidade social e regional as pessoas se deslocaram pelo país e alguns melhoraram de vida mas isso não reduziu a desigualdade ou seja esse é o segundo elemento os mais ricos continuaram sendo os mais ricos mas nós somos além de um país da desigualdade um país aonde as elites sempre foram protegidas e que defendem com unhas e dentes essa proteção vamos ver ao longo da história o que foi feito em poucos momentos aonde se buscou romper de uma forma ou de outra essas tendências vejam o que aconteceu com o Getúlio vejam o que aconteceu com o João Goulart vejam o que acontece no período atual com essa tentativa de redução tentativa e sucesso de redução da desigualdade eu acho que um outro elemento importante diz respeito mais a uma conformação política do presente das últimas décadas que diz respeito ao sistema político nós geramos um sistema político após a ditadura que dificulta muito mudanças que dificulta muito um processo de discussão com a sociedade e de discussão com o mundo parlamentar também nós temos um sistema político que na verdade impede quase mudanças mais significativas eu acho que um quarto elemento importante que nós não podemos ignorar é que a experiência neoliberal ela ocorreu no Brasil ao contrário de outros países latino-americanos com um retardo de forma muito tardia o neoliberalismo começa no Brasil nos anos 90 quando em outros países da América Latina já ocorria desde os anos 70 como é o caso do Chile por exemplo mas o Chile é um caso único se não dos anos 80 e ao mesmo tempo o neoliberalismo ele veio de forma tardia mas com uma violência muito grande e justamente ou talvez pelo seu efeito tardio ele acabou gerando um processo de desemprego e de uma acentuada desestruturação do aparelho produtivo e também do sistema tributário muito forte é verdade que por ser tardio também não conseguiram fazer tudo que desejariam não conseguiram privatizar Petrobras não conseguiram privatizar os bancos públicos não conseguiram destruir o Estado então você teve aí um conjunto de fatores que eu acho que explicam historicamente o porquê dessa extraordinária regressividade e porquê do sistema tributário e porquê que a discussão é tão ruim sobre o tema o que que ocorre nos últimos anos eu acho que a primeira questão é que nós pela primeira vez na nossa história isso às vezes não é dito com todas essas palavras houve um processo de crescimento econômico de distribuição de renda isso é pela primeira vez na nossa história isso não é pouco considerando essas características que eu falei anterior o país da desigualdade o país de elites protegidas e que protegem de forma muito forte a si próprias um país com um sistema político muito difícil de gerar mudanças e um país com o neoliberalismo tardio apesar disso houve um movimento importante que gerou o desemprego menor da nossa história que gerou o crescimento do emprego muito acentuado que gerou um crescimento econômico com controle de inflação com controle fiscal com a maioria das questões que são também importantes para se assegurar esse processo de distribuição de renda agora eu gostaria de levantar uma questão nesse conjunto de mudanças foram feitas algumas alterações inclusive no sistema tributário menores o processo de desonerações seja as desonerações aos setores empresariais seja as desonerações ao consumo de determinados bens populares elas tiveram efeito positivo no entanto obviamente esse efeito positivo no longo prazo ele tende a diminuir ou seja mais do que nunca a discussão sobre a questão tributária precisa ser colocada na ordem do dia se nós quisermos dar continuidade a esse processo extraordinário e histórico de distribuição de renda essa discussão precisa estar na ordem do dia eu acho que teria duas questões que eu gostaria de colocar em discussão em primeiro lugar na questão do imposto de renda nós temos um dos menores participação do imposto de renda na arrecadação de tributos do mundon isso não é sem razão isso foi feito ali em 94 95 ao longo dessas últimas décadas houve uma retração muito forte não só do imposto sobre a renda mas também sobre o patrimônio e isso precisa ser alterado e já existem propostas inclusive no congresso de alteração existe uma proposta de um deputado Carlos Putsch se eu não estou equivocado no sentido de se assegurar essa mudança e também na verdade assegurar a primeira coisa antes da mudança que é a transparência das informações nós somos um país e aqui já foi citado duas, três vezes a questão desse livro extraordinário do Piketty e como ele reconhece a dificuldade mas isso é um fato histórico no Brasil nós não temos informações sobre a questão da renda como se isso fosse um problema de sigilo quando não se trata de informações pessoais obviamente não se trata disso mas se trata de se saber muito claramente qual é a estrutura da distribuição da renda e que existe uma resistência muito forte inclusive na receita federal com relação a isso não é só uma resistência na sociedade inclusive no aparelho de Estado porque esse é um problema que muitas vezes nós esquecemos é que para fazer determinadas coisas nós precisamos ter a decisão pública e portanto de Estado não somente a questão da opinião pública da pressão da opinião pública que é sempre muito importante sobre tudo sobre o parlamento portanto eu acho que já existe alguma coisa nessa questão a outra é um dado que é usado muito eu não sei se eu entendi direito mas é o reconhecimento de que subiu os níveis de arrecadação pelo fato da carga tributária bruta ter ido de 32 para 35 existem estudos já por exemplo de um jovem lá do do IPEA o Rodrigo Orair que mostra como o aumento da arrecadação da carga tributária hoje é completamente diferente do que ocorreu em períodos anteriores hoje ela ocorre inclusive e sobretudo por causa do processo de distribuição de renda pelo aumento da formalidade pelo aumento do lucro das empresas ou seja esse processo de crescimento com distribuição de renda afeta positivamente o aumento da carga tributária e ao contrário do período anterior lá quando a gente vai olhar o que ocorreu de 1999 a 2003 ela aumenta mas aumenta porque foi aumentado os impostos então aí aumenta a carga tributária agora a carga tributária aumenta por efeitos digamos sobretudo por efeitos do processo de crescimento com distribuição de renda ainda que tenha também reconhecido nesse estudo uma elevação da arrecadação dos impostos de importação então é a questão da formalização dos impostos de importação e o aumento do lucro das empresas que chegou inclusive a ser a garantir né a compensação da queda ocorrida quando da eliminação da CPMF esse é o mais interessante e isso obviamente é um elemento importante para ser levado em conta nessa discussão porque as reivindicações populares vão na direção da preservação e até na ampliação dos serviços públicos se esse processo desses primeiros anos de distribuição de renda ele foi sobretudo não exclusivamente mas sobretudo via aumento das condições de consumo privado via aumento do salário mínimo via elevação do número de empregos porque 20 milhões de empregos geram um recurso muito grande na sociedade que é disponibilizado para o consumo mas existe uma demanda social também da distribuição de renda se fazer através de mecanismos de melhor acesso aos serviços públicos e de melhor serviço público portanto a questão da preservação do nível da carga tributária vis-à-vis do PIB é um elemento importante as mudanças que precisam ser feitas sobretudo quanto a sua regressividade nós não teremos condições de dar continuidade ao processo de distribuição de renda de crescimento com distribuição de renda sem preservação dos níveis da carga tributária isso precisa ser dito explicitamente ser dito porque um dos discursos conservadores vai sempre na direção a carga tributária é muito elevada e essa discussão e muitas vezes eu acho também que as forças progressistas no país tendem a não enfrentar o debate tal como ele tem que ser enfrentado e ficam com medo de dizer coisas que tem que ser ditas entre as quais essa se nós queremos dar continuidade ao processo de crescimento e distribuição de renda se nós queremos dar continuidade ao processo de ampliação dos acessos aos serviços públicos se nós queremos dar continuidade à melhoria desses serviços públicos como reivindicado pela sociedade nós precisamos sim manter esse padrão um pouquinho menos um pouquinho mais secundário o padrão da arrecadação da carga tributária o que nós precisamos é reformular e saber muito bem que uma parte da luta pela distribuição da renda pode passar pela questão tributária até agora ela não passou pela questão tributária ainda que essas zonerações possam até ter auxiliado alguma coisa mas é relativamente pouco frente a um futuro aonde esses elementos precisam ser ainda mais debatidos e discutidos portanto concluindo eu não vejo outra saída para continuidade desse processo extraordinário e histórico de crescimento com distribuição de renda se nós não enfrentarmos os desafios do presente e os desafios do presente são muito grandes diz respeito a questão do investimento diz respeito a questão do aumento da produtividade diz respeito sobretudo a continuidade desse processo agora a questão tributária faz parte desse debate faz parte desse debate e eu acho que as forças progressistas precisam tomar consciência dessa importância e fazer um esforço muito grande de tornar essa discussão uma discussão pública generalizada e sobretudo que possa ter um efeito sobre o parlamento e sobre as propostas políticas de curto médio e longo prazo obrigado Jorge por contextualizar e por situar também a polêmica no debate político em relação a reforma tributária já estão chegando perguntas vocês podem enviar sua pergunta ou contribuição para tv arroba fpabramo com org.br mas antes de começar a fazer as primeiras nós temos aqui uma presença muito importante da claire rickman que é participante desse debate sobre alternativa a volume de justiça tributária e democracia econômica é auditora da receita também e advogada e vai fazer uma breve colocação a respeito do nosso debate bom dia a todos eu vou colocar um elemento aqui mais para dificultar o problema tributário que é a questão que tem que vocês abordar essa questão de tributação internacional quando você vai fazer uma reforma tributária ou discutir mudanças tem que levar em consideração o contexto internacional hoje porque a economia está bastante globalizada e a gente sabe a gente teve um debate aqui outro dia sobre isso que um dos grandes problemas atuais é a fuga para o exterior com o uso de paraísos fiscais para pagar menos e a gente sabe que um quarto do PIB brasileiro está nas mãos de paraísos fiscais e o que poderá assim como equacionar a questão tributária uma reforma tributária nesse cenário aí de buscando uma distribuição de renda e ao mesmo tempo fazer com que essas rendas permaneçam aqui ou voltem e sejam tributadas aqui porque o que a gente escuta sempre do outro lado de quem não quer pagar se aumentar a tributação aqui sobre os rendimentos mais elevados o capital foge a renda foge para os paraísos fiscais como que vocês enxergam isso que é mais um fator que tem que ser considerado na hora de uma reforma tributária que é um elemento hoje internacional a gente sabe que as empresas brasileiras estão investindo no exterior temos atualmente mais empresas no exterior e quando a gente participa de algum debate com advogados e tributaristas que defendem essas empresas a primeira coisa é que eles dizem que o Brasil não pode tributar os lucros ofendidos no exterior porque senão vai restringir o investimento das empresas no exterior que o Brasil deveria adotar uma postura contrária incentivar o investimento no exterior isso significa não trazer lucros de volta para o Brasil qual seria a vantagem disso como equacionar esse problema todo uma vez que 60% das transações internacionais são entre multinacionais e a gente sabe que elas fazem um planejamento tributário internacional de forma que eles pagam muito pouco quase nada de imposto como a gente foi mostrado no outro debate aqui queria ouvir a opinião de vocês sobre esse problema e como equacionar com esse tudo obrigado Clair só uma sugestão aqui para a gente nós além da pergunta da Clair estamos recebendo algumas outras eu sugeriria que cada pergunta fosse respondida por uma pessoa só para que a gente possa fazer a rodada completa pode ser quem se habilita a responder a Clair Paulo Gil vamos lá esse é um problema de grandes proporções mas eu acredito que o Estado Nacional possa fazer alguma coisa acredito que nós não temos condição de fazer nada bom considerar dentro do debate que foi feito sobre paraísos fiscais boa parte das transações são feitas entre os grupos econômicos e muitas vezes utilizando-se dos paraísos fiscais o que dá grande margem de manobra para os planejamentos tributários internacionais como disse a Clair algumas medidas tem que ser tomadas no âmbito de uma cooperação internacional especialmente depois do 11 de setembro os próprios Estados Unidos começaram a pressionar por alguns conteúdos que são importantes mas permanecem os paraísos fiscais ainda internamente existem ferramentas mecanismos de legislação para se coibir isso eu acho que em alguma medida é possível atuar reforçar esses mecanismos isso não está desvinculado completamente de você resgatar uma legislação que puna efetivamente a sonegação a evasão de divisas porque esses planejamentos tributários não raramente são aquilo que a gente chama de um cobertor curto quando você cobre a cabeça descobre os pés é difícil que se possa atender mesmo com planejamento tributário mesmo pelas brechas da lei se possa atender plenamente a legislação nacional então com fortalecimento da fiscalização com resgate da punibilidade criminal com o investimento na fiscalização de preço de transferência e também com o estabelecimento de convênios e acordos internacionais como tem feito os Estados Unidos e Canadá por exemplo é possível em alguma medida fazer esse controle um outro instrumento importantíssimo para isso seria a tributação efetiva de caráter regulatório das transações financeiras que nos desse um mapa desses fluxos que permitisse minorar o efeito dos capitais especulativos dos derivativos e tal porque isso passa por aí também é isso o Evilásio aqui está lembrando que nós teremos em seguida uma rodada de comentários dos debatedores sobre as falas de cada um mas como nós temos algumas perguntas vamos continuar fazendo mais uma rodada de respostas aqui então para o próprio Evilásio duas perguntas muito relacionadas primeiro os mais pobres sofrem mais com os impostos indiretos isso é sabido dizendo desonerações sobre bens básicos são tentativas de aliviar esse peso são a única forma a pergunta de Cida Soares de São Paulo uma outra pergunta de certa forma relacionada mais alíquotas no imposto de renda não deveriam ser implantadas ou uma forma de CPMF para incidir de forma igual na população essa é de Alex Saraiva Neto de Uberaba bom agradeço tanto a Cida como o Alex pelas perguntas é olha eu penso que a desoneração de preços básicos sim é uma forma e foi realizada as iniciativas de desonerações da cesta base sobretudo e tributos federais a questão é como aliviar isso mexendo também na tributação do ICMS por exemplo isso tem um peso na arrecadação dos estados na realidade eu penso que a saída tem que ser mais estrutural são apenas medidas pontuais na realidade trata-se como o Paulo Gio e o professor Lange Matoso colocaram de você alterar a estrutura do sistema tributário para pensar em fazer mudanças na estrutura de distribuição de redistribuição de renda e de riqueza na sociedade brasileira hoje numa média ainda que tenha se alterado um pouco o perfil da carga tributária brasileira mas cerca de 60 55% a 60% dela é concentrada basicamente sobre tributação de consumo e a tributação de renda como lembrou o senhor Jorge Matoso aqui é uma das menores do mundo então o que a gente está trazendo para o debate é que você pode aliviar fortemente a tributação sobre consumo invertendo essa lógica os países centrais eles cobram aí dois terços concentro dois terços da arrecadação sobre a tributação de renda e patrimônio esse é um caminho que o Brasil deve perseguir nós tivemos uma pequena queda na tributação sobre consumo de 60 para 55% como lembra bem esse estudo citado pelo professor Jorge Matoso do do IPEA um estudo de um economista do IPEA mostra essa alteração que tivemos e teve paralelamente por conta do fim da CPMF o aumento da contribuição social dos lucros dos bancos que chegou a 15% que contribuiu para aumentar um pouquinho a participação da tributação sobre a renda mas é necessário avançarmos firmemente se a gente pensa em construir um país que tenha um estado de bem-estar social desenvolvido ou seja que tenha oferta de políticas sociais no campo da saúde da educação de fato para todos e de maneira universal e com qualidade é impossível você pensar hoje em ter a qualidade dos serviços públicos e a expansão da universalização de políticas sociais sem mexer na estrutura tributária ela tem que ser mais justa e até mesmo se não fizer alteração no lado das despesas sobretudo se não alterar foram feitas alterações nas despesas com pagamento de juros você vai ter que ampliar a carga tributária para dar resposta a isso eu lembro que as manifestações de rua em nenhum momento você viu nenhum cartaz lá menos Estado ou queremos mais superávit primário não foi essa agenda de rua se as candidaturas colocadas no debate não entenderam isso debate foi mais educação mais saúde mais transporte público se esse é o debate você precisa de um Estado que responda a essa altura vai fazer isso via sistema tributário no limite você tem outras receitas patrimoniais que tendem a fazer uma composição futura no Brasil me refiro aqui por exemplo a receitas advindas do pré-sal enfim que pode dar uma composição nesse bolo do financiamento do Estado brasileiro então Cida eu penso que é uma medida mais pontual necessária de fato desoneração de cesta básica de bens básicos são é uma tentativa importante mas ela tem um limite o limite inclusive porque os empresários podem recompor as suas margens de lucro a partir dessa desoneração ou seja eles podem simplesmente não repassar integralmente essa desoneração tributária para o consumidor final a outra questão levantada pelo Alex também é uma questão importante mais alíquotas no imposto de renda não deveriam ser implantadas sim o Paulo Gil acho que colocou perfeitamente resgatou que o Brasil já teve mais alíquotas no imposto de renda passando um bom tempo somente com duas alíquotas eu lembro dos estudos que nós fazíamos no Cine Físico Nacional que mostrava que se eu não me engano era Peru e Barbados junto com o Brasil uma amostra de 60 países que que tinham apenas duas alíquotas e cobrança de imposto de renda sendo que a nossa alíquota inicial extremamente elevada nos últimos anos alteramos para quatro alíquotas mas ainda é um padrão bastante modesto em relação ao que é praticado nos países que tem uma tributação mais justa ou seja nós precisamos ter mais alíquotas do imposto de renda mas só isso não basta a proposta sobretudo essencial a Claire Rickman que teve no outro debate aqui e também colocou ou seja nós precisamos levar o conjunto de rendas na economia para a tabela do imposto de renda ou seja impensável um país que queira construir justiça social e deixar isento de imposto de renda a distribuição de lucros e dividendos a remessa de lucros para o exterior ou seja são raros os países que fazem isso se conta raríssimos a situação se pegar um levantamento internacional e as nossas elites não sequer ficam com vergonha de trazer isso muito pelo contrário como lembrou o professor Jorge Matoso os canais de televisão dizerem que pagam muito impostos quando na realidade quem paga de fato são os trabalhadores e mais pobres a outra parte da questão do Alex eu acho que nós temos que ter cuidado nesse debate você pensar em uma CPMF com a líquida única inserida igual é aquilo que o Paulo Gil trouxe aqui no debate ou seja trata-se de estabelecer um princípio da neutralidade que não faz justiça fiscal qualquer taxação que se limite à proporcionalidade pode ser no máximo regulatória com uma líquida muito simbólica para cruzar contribuição de renda e patrimônio agora se nós queremos fazer justiça nós podemos por exemplo transformar o IOF em uma contribuição de intervenção de domínio econômico estabelecer alíquidas progressivas isentar operações de créditos por exemplo populares que a Caixa Econômica faz muito fortemente para a habitação popular e outros setores e taxar fortemente ativos especulação financeira swap eu estava olhando rapidamente aqui a cada ação de tributação sobre swap no Brasil é irrisória acho que é 500 milhões de reais insignificante diante da especulação e de produtos financeiros no mercado brasileiro ou seja a gente precisa estabelecer nesse conjunto ou seja neutralidade tributária incidida de forma igual a uma população não indica o caminho da justiça fiscal ou seja o caminho é cobrar proporcionalmente mais de quem tem mais renda e mais patrimônio e menos de quem tem renda inferior uma pergunta aqui para o Jorge Matoso que dialoga uma questão que ele já colocou no início pergunta do Silvio Hesher por colega Benjamin Franklin já dizia que na vida nada é certo exceto a morte e os impostos ninguém quer pagar mas todos querem serviços como transpor isso em um país elitista e segregador como o Brasil Jorge eu no primeiro lugar uma pequena correção ninguém quer pagar mas todos querem serviços média verdade em geral os que não querem pagar não querem serviços eles querem serviços privados eles são contra o SUS eles são contra a maioria dos serviços prestados aos mais pobres e aos de menor renda e por isso alergam que não querem impostos como eles ao longo dos anos se dirigiram ao setor privado na área de saúde mas também em grande parte na área de educação e outros serviços eles utilizam como argumento vamos baixar os impostos para que eu possa gastar melhor com os serviços privados essa é uma versão quase caricatural do liberalismo que nunca disse isso mas que eu acho que nós devemos estar discutindo em permanência a resposta a tua questão como transpor isso o que é muito difícil num país como o Brasil que eu tentei falar passa por iniciativas como essa de levar essa discussão para diferentes esferas de debate e de conhecimento na sociedade e por outro lado de dar resposta às caricaturas que são feitas no cotidiano quando se escuta dizer não porque nós pagamos imposto demais tem que ter resposta imediata seja na internet seja na forma que for algum comentário quando você entra na internet vai ver ler os comentários que são escritos sobre alguma observação de alguém sobre esse tema é quase de cair de costas e tem pouca resposta as pessoas gastam pouco tempo para dar resposta a verdadeiras barbaridades que são ditas no cotidiano na forma que ela venha a ser colocada seja na internet seja em discussão entre amigos em mesa de bar não importa a discussão sobre um tema dessa envergadura e com as dificuldades que você muito bem colocou e que eu já tinha tentado apontar no início no sentido de um país profundamente desigual cujas elites são contrárias a qualquer forma de distribuição de renda eu acho que essa discussão tem que ser feita cotidianamente com as dificuldades que ela nos traz Obrigado Jorge são 10 para meio dia a gente tem até meio dia e meia para esse debate nós vamos passar por uma rápida rodada de diálogo entre os próprios expositores começando com a Vilasa Ah, você quer fazer Bom agradeço então Martins Antônio Martins para passar a palavra não, eu tenho duas ou três questões a partir do que Paulo Gil e o professor Jorge Matoso colocaram o Paulo Gil acho que lembrou uma questão importante a tributação da Seguridade Social no Brasil ela reflete claramente o perfil do nosso sistema tributário até porque o orçamento da Seguridade Social aí se a gente pegar só o orçamento fiscal da Seguridade Social ele é quase a metade do orçamento público brasileiro então traz esses reflexos desse perfil regressivo do sistema tributário e é preciso preservar o financiamento exclusivo das políticas sociais na forma colocada na Constituição de 1988 ou seja no sentido que ela estabeleceu um importante arranjo para o financiamento das políticas sociais ou seja eu estou aqui falando na contramão de vários meus corregos economistas que defendem o fim de vinculação essa situação eu acho financiamento de políticas sociais trata-se de uma questão estrutural do Estado e portanto deve ter financiamento exclusivo e vinculado contudo deve ser buscar uma edificação de contribuições sociais mais redistributivas ou seja que façam justiça no lado da arrecadação concordo com as propostas que o Paulo Gil trouxe tem também uma pesquisa do IPE que mostra isso ou seja hoje de cada 100 reais gastos na área social 55 acabam retornando para os cofres do governo via a tributação indireta então a gente precisa fazer uma reversão dessa situação eu acho que um outro ponto importante é colocada foi colocado pelo Paulo Gil que resgatou o debate dos 5 mil na realidade o que eu estava me referindo são os 5 mil com renda tributável que a gente conseguiu um dos raros momentos de acesso aos dados da Receita Federal foi na gestão da RUGIN e que via Conselho de Desenvolvimento e Econômico e Social a gente fez um requerimento de informações e a Receita passou os dados que a gente conseguiu apurar de renda tributável acima de 1 milhão tinha apenas 5 mil e não são necessariamente o restante de tudo são negadores além das mudanças que alteraram o sistema tributário brasileiro que você trouxe muito bem ao citar os dados de dividendos e de juros que não são tributados e o quantitativo hoje ou seja essa é uma situação e isso é interessante a gente ver porque se se formos compararmos os muito ricos nesse país uma consultoria do Banco Bosch por exemplo apurou em 2011 que o Brasil tinha 220 mil pessoas que tinham rendimentos aplicados no mercado financeiro acima de 1 milhão e meio de dólares ou seja ao mesmo tempo nós temos só 5 mil contribuintes com renda tributável acima de 1 milhão alguma coisa está fora da ordem nesse debate da questão tributária brasileira ou seja há um deslocamento concreto e eu acho que uma tese ultrapassada e que precisa ser varrida é essa tese de que tributação não pode afetar renda ou não pode afetar patrimônio ou seja que a gente deve manter uma neutralidade no sistema tributário essa é uma conversa que nós precisamos entre aqueles mitos que o professor Jorge Matos levanta ser desmanchado na sociedade brasileira a tributação deve sim afetar distribuição de renda e patrimônio aliás hoje ela afeta afeta um sentido de aumentar de piorar a redistribuição de renda na sociedade brasileira porque isentam conjuntos de pessoas extremamente ricas detetoras de patrimônio e que não são tributadas e precisam ser feita essa tributação uma outra questão eu acho que o professor Jorge Matos colocou é essa alteração do perfil da carga tributária que eu acabei uma das questões que a Cida levantou eu acabei falando sobre isso acho que teve uma pequena mudança de perfil nos últimos três ou quatro anos mas ainda insuficiente ou seja aliás a gente fez uma opção de não mexer no sistema tributário as medidas tem sido um sentido simplesmente de desonerações que é uma questão que também precisa ser discutida esse caminho via financiamento indireto do Estado serve muito mais para recomposição de margens de lucro e para desfinançamento das políticas sociais eu lembro que grande parte de tributos desonerados afetam o financiamento da educação e afetam e afetam o financiamento da seguridade social porque imposto de renda quer dizer IPI quando é desonerado vai afetar fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios que servem para financiar educação e saúde cofins a mesma coisa no âmbito da seguridade social então é uma questão que precisa ser olhada e as desonerações estão na ordem de 4% do PIB então esse debate a ser feito por que esse assunto não entra na agenda eu acho o senhor Jorge Matus lembrou tem algumas propostas no congresso aliás há várias propostas no congresso e o debate tem que ser visto pelo lado hoje no Brasil de alterar a reforma infraconstitucional ou seja não precisa de alteração na constituição brasileira para se fazer justiça tributária ou seja você pode mexer e revogar algumas decisões tomadas no passado que já seria um passo muito importante eu acho que tem uma agenda no congresso e que a sociedade precisa se mobilizar eu tenho muita contribuição e antes de ser professor participei muito tempo do instituto de estudo socioeconômico inclusive na próxima semana estão lançando um estudo das implicações do sistema tributário brasileiro na desigualdade de renda e a ideia é fazer incidência dentro do congresso nacional para alguma dessas propostas ser potencializada no sentido de entrar na agenda legislativa e de votação no congresso mas faz isso também com pressão da sociedade com as entidades da sociedade civil organizada agora esse é um debate sempre complexo porque se trata no Brasil sempre de muito do que o Paulo Gil disse é um debate que interessa aos empresários aos governadores a gente pode ver todas as iniciativas presidenciais nos últimos anos de reforma tributária chamou primeiro os governadores e os empresários raramente se chama a população os trabalhadores as representações sindicais as representações da sociedade civil organizada para o debate concreto da questão tributária e esse é o setor na realidade mais interessado porque é quem de fato está pagando o peso da carga tributária no Brasil e não se trata de um assunto complexo sempre digo assunto de finanças públicas de orçamento público é um assunto que deve interessar a todos os brasileiros e a todas as brasileiras ou seja porque estamos lidando com recursos que são nossos e que o Estado deve alocar no sentido de fazer justiça tributária e um assunto não tocado aqui na mesa e que eu acho importante que esse estudo do Inesc também reflete tem uma questão da desigualdade no Brasil que é inerente é estruturante em poucas raízes que o senhor Jorge Matoso trouxe aqui nós não fomos o último país ocidental abolir a escravatura isso traz marca de desigualdade profunda em termos de raça e de gênero na população brasileira ou seja se a gente também olhar o sistema tributário esse estudo do Inesc que a gente busca fazer isso sobre o olhar de gênero e de raça sobre quem vai recair ainda mais o peso do sistema tributário brasileiro sobre as mulheres negras sobre mulheres de maneira geral e sobre os trabalhadores homens negros porque estão na base da pirâmide de renda no Brasil 92% das mulheres negras brasileiras ganham até um salário mínimo e se o primeiro e segundo decil de renda que pago tem maior peso da carga tributária somos exatamente sobre esse setor sobre esse segmento da população que se agrava se agrava a desigualdade social então acho que isso também é uma questão que deveria ser pautada um debate tributário que é simplesmente esquecido se torna também uma questão invisível nesse debate mas esse é um assunto acho que devem entrar e somar as mobilizações feitas no país nesse debate por mais serviços públicos e portanto quem defende a universalização de políticas sociais quem defende direitos sociais não pode ficar entrando na conversa comum de que a carga tributária é alta a primeira pergunta deve ser para quem e para que serve esse estado a arrecadação tributária deve servir para financiar políticas sociais e serviços urbanos para toda a população Jorge e Paulo Gio algum comentário sobre essa questão ou sobre as falas iniciais Olha, eu queria falar alguma coisa sobre essa questão das perguntas sobre a progressividade do imposto e outras medidas também reforçar o fato da gente ter que fazer uma reforma mais ampla e mexer nas bases renda, propriedade e consumo que são as bases clássicas de tributação só medidas pontuais não vão resolver e lembrar mais algumas coisas nós calculamos aqui enquanto o Jorge Matoso falava o Vilásio que fez a conta de trás para frente qual seria essa renúncia do juros de capital próprio seria mais 32 bilhões 32 bilhões com uma estimativa de mais 56 bilhões então no imposto de renda o que diz respeito a esse benefício voltado aos lucros nós teremos aí 88, 90 bilhões só uma correção 32 bilhões é a base se você jogar uma líquida em 25 dá mais 9 bilhões não eram 20 bilhões eram 20 bilhões nós calculamos essa renúncia já em anos passados então tá são mais 10 bilhões então vamos para 70 bilhões mais ou menos 56 mais alguma coisa assim é muita coisa sobre as alíquotas lembrar esse próprio estudo que o Evilásio falava de vários países a Alemanha tem uma fórmula e a alíquota chega a 53% em 2002 isso não deve ter mudado muito França até 57% Chile até 45% podemos comparar aqui na América Latina então em nós até 27,5% outra questão acho que para enfatizar não é possível a gente admitir não ter uma tributação adequada aos tempos em que se gera riqueza financeira sobre riqueza financeira essa riqueza financeira não traz benefício algum para a sociedade diferente dos fluxos financeiros que servem para intermediar o processo de produção o que tem uma contrapartida na riqueza material então enfatizar isso também enfatizar um outro ponto aqui a tributação rural é o país erigido sobre o latifúndio e a escravidão como foi dito aqui a tributação rural representava 15 milésimos é menor agora deve ser 10, 12 milésimos da arrecadação federal é muito pouco num país que ainda tem uma concentração de terra absurda onde 50% das terras agricultáveis ainda estão na mão de 1% de proprietários então é isso também compartilho dessa questão da seguridade social de manter a vinculação como diz o professor da Unicamp Eduardo Faiani no primeiro dia após a promulgação da Constituição Federal de 88 e de seus avanços começou uma contra-reforma para esvaziar os avanços sociais da Seguridade Social então quando a gente pensar desonerações acho que são importantes porque elas na ponta vão favorecer os trabalhadores de baixa renda é preciso pensar fontes alternativas que não incidam sobre essa base de consumo então reiterar isso que sejam sobre a renda e o patrimônio que a gente sugeriu proposta nesse sentido por último enfatizar a importância de reforçar a administração tributária é ela que dá eficácia isso tudo um fisco enfraquecido interessa aos endinheirados de todo tipo posso só dar uma informação da arrecadação do ITR se fosse o Paulo Gil que poderia ser um importante instrumento até de reforma agrária no país arrecadou em 2011 603 milhões de reais isso é 0,01% do PIB uma participação de 0,04% sobre o total da arrecadação deve ser porque o país não tem concentração de terno porque se tivesse o ITR era fortemente cobrado nós temos duas questões políticas mais gerais mas antes eu queria passar para o Jorge Matoso uma mais específica o IPTU não poderia ou deveria ser utilizado como ferramenta progressiva no campo da tributação? É de Isabela Silva do Rio de Janeiro? Não, só pode quanto em alguns municípios já é nem sempre respeitado como alguém aqui colocou corretamente agora essa é uma decisão municipal então a possibilidade dela favorecer é limitado ao município onde aquela lei está aprovada e sendo executada na prática então na discussão em geral que nós fizemos aqui nós discutimos muito mais aquilo que é de caráter nacional inclusive sabendo que no caso da questão tributária você um dos grandes problemas justamente é essa essa mistura num país federativo como o Brasil entre os diferentes níveis de governo o caráter federal estadual e municipal acaba gerando um conflito muitas vezes e uma disputa por não diria por tributos mas por formas distintas de de ver o papel da tributação agora eu não tenho dúvida de que do ponto de vista do município essa iniciativa pode ajudar no plano municipal a uma melhor progressividade pessoal nós temos mais 21 minutos e duas perguntas que projetam esse debate para a situação mais política do Brasil eu vou fazer para vocês três alguns candidatos a presidente essa pergunta é da Claire Hickman que nos acompanha aqui tem dito que a solução é não pagar a dívida pública fazer a auditoria da dívida mas é preciso esclarecer qual parte da dívida pública e não dizem quais seriam as consequências imediatas e futuras disso para a sociedade brasileira vocês três poderiam esclarecer isso o perfil da dívida e as consequências para a sociedade do eventual não pagamento quais seriam os setores mais atingidos e uma pergunta que dialoga diretamente com uma iniciativa que nós teremos a partir da semana que vem uma iniciativa da sociedade civil é um plebiscito sobre reforma política pergunta é Maria Lima de Souza de São Paulo pergunta o PT e várias entidades mobilizam-se pela reforma política será preciso algo assim para alterar o sistema tributário essas duas perguntas quem começa eu cheguei a levantar a questão da característica da dificuldade justamente de um sistema político que dificulta a mudança portanto eu não tenho a mínima dúvida de que nós devemos levar a discussão de uma reforma política sabendo que isso é absolutamente indispensável agora eu não colocaria uma ou outra eu colocaria essas duas questões não digo ao mesmo tempo mas que elas deveriam estar sendo discutidas e eu acho que sempre que possível elas devem estar sendo discutidas em propostas alternativas digamos referentes a cada uma eu não tenho dúvida que a reforma política é um elemento que pode favorecer e não somente a questão tributária a reforma política tem uma dimensão muito maior ela pode favorecer um processo de mudança ela pode favorecer a redução da corrupção ela pode favorecer uma série de fatores com os quais quaisquer brasileiro digamos que olhe para o futuro do Brasil desejando um Brasil melhor quer ver consolidado então acho que desse ponto de vista eu não eu deixo a outra Paulo procurando o dado certinho mas eu agradeço a questão levantada pegou a Clarice eu acho que esse é um debate que deve ser feito de maneira muito responsável ou seja acho que tem sido tratado de forma muito simplista como se o Brasil não fosse uma das maiores economias mundial e como se não dependesse fortemente de fluxos financeiros para o seu financiamento é importante a gente lembrar a composição das receitas do Estado brasileiro que a gente pensa que é somente a arrecadação tributária que financia o Estado brasileiro eu estava procurando o dado exato mas dado a questão olha cerca de as receitas financeiras representam anualmente no orçamento da União algo como 200 a 220 bilhões de reais se eu não estou enganado você anunciar qualquer tipo de suspensão ou de auditoria nessa questão da dívida significa o outro dia você cessar os fluxos de financiamento do Estado brasileiro em patamar de 220 bilhões de reais significa não pagar salário literalmente significa não fazer alguns gastos sociais então não é uma forma diz olha faz uma coisa imediatamente se resolve de outra nós estamos discutindo é um padrão financeiro é um padrão de financiamento do Estado brasileiro que de fato precisa ser revisto essa dependência forte do capital especulativo do capital financeiro é um problema que nós devemos enfrentar mas isso tem que ser feito de maneira que se tenha uma discussão na sociedade e que se leve a um patamar político necessário para se fazer esse enfrentamento a outra questão eu acho que é uma confusão na divulgação dos dados eu tenho insistido com essa questão nos debates e fóruns que eu participo trata-se de misturar laranja e banana no mesmo debate das questões públicas porque tenta se comparar um gasto com pagamento de juros e amortização incluindo a rogagem da dívida a rogagem da dívida é uma parte apenas contábil quando se compara com despesas de saúde e educação estamos falando de despesas efetivamente paga uma coisa é uma promessa de pagamento via um título uma rogagem que vai se negociar no mercado que tem um ágio ou não enfim aí depende da negociação nos mercados a outra questão é o pagamento efetivo a despesa efetivamente paga os estágios das despesas públicas que passam da liquidação até o pagamento é o que ocorre lá na saúde e na educação na comparação desses dados então esse debate precisa ser colocado esclarecido a sociedade no seu devido patamar para fazermos as comparações corretas e eu não estou dizendo aqui que não seja alto o pagamento eu não sei no começo a média dos últimos 15 anos é de 33% já excluída a rogagem da dívida que é um patamar relevante e compromete parte importante do fundo público brasileiro e a gente deve enfrentar essa questão ou seja o Brasil deve ser um país que deve ter uma das maiores despesas de juros do mundo o economista Micaida aqui de São Paulo que faz muito essas contas eu acho que hoje deve estar na altura de 5% do PIB ou seja a média tem sido de 1.7% do PIB a gente precisa trazer esse patamar mais civilizatório para isso tem que se ver essa recomposição mas não é uma situação de não confronto e não enfrentamento é muito difícil de você fazer essa transição sem comprometer o financiamento do Estado brasileiro hoje é dependente dessa situação outra questão acho que o Paulo Gil vai desenvolver mais eu já também anunciei meu posicionamento eu concordo com o que o professor Jorge Matoso colocou e acho que reforma tributária não exclui reforma política acho que ambos precisam de mobilização popular e botar pressão no Congresso Nacional para que essas reformas saiam no sentido de ser favorável a maioria da nossa população o Gil explicou bem essa questão só para confirmar o relevante hoje é a dívida interna e não a externa e a externa tem uma natureza mais de dívida privada isso perfeito é porque quem puxa essa discussão não esclarece isso e a dívida pública interna mais devido a emissão de títulos do governo que são remunerados pela taxa de juros pela Selic está correto isso pois é porque eu acho que tem uma questão mais direta então é a relação com a taxa de juros praticada que já foi muito maior e com o prazo de rogagem de sítio que melhorou muito professor Jorge Matos eu acho que no governo FHC foi um patamar de 20% de isso chegou a 48% da Selic da Selic é é isso é 40% e nos últimos dois anos foi alto ainda no começo do governo Lula mas baixou muito em relação a isso e vem baixando chegou a 4,5 real hoje 4,5 real então é uma questão que tem que ser atacada mas é importante verificar que se fizer uma auditoria da dívida na verdade vai se descobrir isso vai se descobrir que em última instância que a taxa de juros é elevada que o setor financeiro tem hegemonia eu acho que é uma questão que tem que ser atacada mas talvez tem um caminho mais curto agora reconhecer também a força que tem o sistema financeiro privado eu acho que é importante a gente fazer esse embate isso remete para a questão da tributação do lucro dos bancos para a importância dos bancos públicos nessa concorrência enfim eu queria fazer aqui um puxadinho nessa questão da dívida para lembrar do conceito que o IPEA divulgou quando o Márcio era presidente da carga tributária líquida acho que é importante se fala da carga tributária bruta na casa dos 35% se descontar o que tem de encargos da dívida a casa de um terço disso e se descontar as transferências feitas das famílias essa carga seria de um terço a carga que apresentaram então é um terço para vamos dizer assim para manutenção da estrutura de estado e dos seus serviços um terço para as transferências diretas e um terço para os gastos financeiros é muito alto concordo com o que disse Evilásio mas é é uma luta de todos nós na questão da reforma política eu concordo com a posição do professor não sei se precede mas acho que ela é importantíssima eu vi um dado de que 240 parlamentares são ligados às corporações econômicas exceto dos do agronegócio mas 160 ligados ao agronegócio então de fato é muito difícil passar uma reforma tributária de caráter redistributivo no congresso nacional não é impossível porque nós temos é que mobilizar o movimento social organizado a sociedade e enfatizar isso então são as duas coisas nós estamos fazendo aqui discutir isso cada vez mais e aprofundar esse debate e também defender uma reforma política com financiamento público de campanha importante bem pessoal nós vamos terminar o nosso debate agradecer a vocês que participaram foram duas horas de informação intensa mas eu acho que ele foi muito importante para que nessas duas organizações em diálogo com a sociedade a gente comece a tirar esse tema impostos da categoria de tabu e transformá-lo num tema da agenda política brasileira muito obrigado ao Jorge Matoso ao Edilazio e ao Paulo Gil e convidando vocês para participar também do nosso próximo debate dentro do ciclo alternativa Robinhood justiça tributária e democracia econômica nós vamos ter no próximo dia 8 de setembro ou seja na segunda-feira não da próxima semana mas na segunda-feira daqui a 10 dias um outro tema importantíssimo é o controle dos fluxos de capital uma alternativa para a política econômica ele vai ser apresentado pelo Márcio Pochmann que por sinal é o presidente da fundação Perseu Abramo com comentários da Leda Paulani a secretária de orçamento e gestão da prefeitura aqui de São Paulo obrigado a vocês e até a próxima dia 8 de setembro E aí